Sabe aquele bolinho que é uma delícia em qualquer hora do dia? Eu vou fazer uma receita de bolo de banana sem açúcar. Eu vou começar batendo 3 ovos inteiros com 5 scoops de Carbolift. O Carbolift é um substituto saudável do açúcar, ele adoça a receita e dá volume e pode ser consumido pela família inteira. Eu vou bater os ovos com o Carbolift até a mistura ficar bem fofinha e dobrar de volume. Eu vou acrescentar 1 terço de xícara ou 80 ml de óleo de coco derretido e bater bem devagar. Depois de misturado, eu vou colocar 50 gramas de farinha de aveia e 50 gramas de farelo de aveia. E agora, para aumentar o aporte proteico da nossa receita, eu vou acrescentar 2 scoops de Vegprotein. O Vegprotein é a nossa proteína vegana com sabor neutro e ela é ideal para acrescentar em receitas doces e salgadas. Eu vou amassar 3 bananas bem maduras e colocá-las na massa. Para finalizar, eu vou colocar 1 colher de sobremesa de canela em pó, 1,5 colher de chá de sal e 1 colher de sopa de fermento para bolos. Eu vou misturar bem com a ajuda de uma espátula. Para decorar o nosso bolo, eu vou usar bananas cortadas em rodelinhas. E um segredo para deixá-la bem caramelizada é colocar um scoop de Carbolift no fundo da forma. Depois de polvilhar o Carbolift no fundo da forma, eu vou picar 2 bananas. E por último, eu vou colocar a massa na forma. Eu vou assar o bolo no forno pré-aquecido a 170 graus por 45 minutos. E tá pronto. Agora é só desenformar. Ficou super fofinho. Esse bolo com um cafezinho no meio da tarde, tudo de bom. Hum! Hum! Hum!